E já como parte do programa Casa Verde e Amarela, o governo federal autorizou a retomada de obras paralisadas em Alagoas e no Pará. Mais de duas mil famílias vão ser atendidas com a conclusão das casas nos dois estados. Em Maceió, foi autorizada a construção de 2.160 imóveis dos residenciais Mário Peixoto Costa I e II e Vilas do Mundau. Além de garantir casa própria a quem mais precisa, as obras vão gerar 7 mil empregos diretos e indiretos e levar urbanização a uma área degradada da capital alagoana. O ministro Rogério Marinho também autorizou o envio de quase 18 milhões de reais para finalizar 274 unidades habitacionais do residencial Cristo Vive em Tucuruí, no Pará. O que nós estamos fazendo é enfrentando o problema. O que nós estamos fazendo é tentando equacionar o problema, é não varrendo o problema para debaixo do tapete.